Música 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 Estamos iniciando o programa Check-in de hoje ao vivo para o canal 15 da NET, canal 15 da Brás Rede também ao vivo pelo Facebook. Você pode inclusive fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje. O entrevistado de hoje é o nosso colega, editor-chefe aqui da TV Univates e que esteve fora do Brasil, duas vezes, inclusive falando a respeito de imagem, a respeito de televisão. Ele foi para Nicarágua e passou 25 dias na China, um país totalmente diferente, com muita curiosidade. É um país em que a gente ouve falar pouco a respeito dele e o que falam? Será que é verdade? É sim mesmo. Nós temos muitas perguntas, muitas dúvidas ao falar o nosso colega, Marco Stout. Prazer em tê-lo aqui no programa Check-in. Prazer é meu, cara. Na verdade é sempre bacana participar da nossa programação. Como apresentador, como jornalista, como repórter. E agora desse outro lado das câmeras aqui é diferente um pouco para mim, mas sendo entrevistado pelo grande Joel Alves, né? Que bom, o prazer é meu. Sabe o que o Ricardo Sander, o Ling, muito tempo trabalha em comunicação e ele nunca tinha sido entrevistado, sempre entrevistado. Ele diz que eu estava tão nervoso, né? Porque tu vê o outro lado, que a gente está acostumado de um lado, acaba invertendo. Mas, Marcos, Stout, como é conhecido aqui na TV, primeiro tu fosse pra Nicarágua, né? Eu não consigo dar pezinho aqui também. Também não dá. Não te preocupe, eu também não. É, eu sei, mas é que tu está escondido aí atrás. Ninguém percebe, né? Isso que eu sou 10 centímetros mais alto que tu é. A TV engana, né? Me deixa mais gordo também. É, pouca coisa. E foi primeiro, né? Pra Nicarágua, né? Gostou do que viu lá, não? Cara, eu te confesso, sim, que a Nicarágua foi uma experiência muito breve, né? Então, eu não tive muito contato com lugares, né? Com o país em si. O que eu vi foi, na realidade, do evento que eu participei, que foram dois dias, então, de evento. Eu estava, na verdade, dentro de um congresso que falava sobre televisão. Era um congresso internacional de representantes de países da América Latina. Então, eu tive a oportunidade de estar representando o presidente da BTU, que é a Associação Brasileira de TVs Universitárias, no qual a TV Univates faz parte. E hoje, eu estou ocupando, então, essa cadeira de um dos diretores. Mas eu estava lá representando, então, o presidente da BTU. Nesse evento, basicamente, o que eu consegui ver da Nicarágua era no momento que a gente tinha algumas aproximações com restaurantes, shoppings, lugares onde a gente estava visitando, entre os espaços que a gente tinha de evento. A gente confesso que vi um país com um povo extremamente querido, que tem uma vocação, assim como os brasileiros, para receber as pessoas, mas também vi um país com muita desigualdade social. Vi um país que, pelo menos nesses breves momentos que eu tive lá, um país que realmente tem muitas dificuldades e que tem um povo que batalha todos os dias para conseguir dar conta do recado. É assim como os brasileiros, é uma realidade que não é muito diferente, apesar de estar lá na América Central e a gente aqui na América do Sul. Mas é um país encantador. Te confesso que eu queria muito ter conhecido a parte ali das praias e tal, mas não tive essa... Quem sabe numa outra oportunidade. É, quem sabe, um novo convite, com certeza, eu vou, preparo minha sunga e me atiro, não tem problema nenhum. Sabe nadar, não? Sei, claro. Vai sair daqui e passar vergonha. Não, não, que isso, cara. Na última a gente nada cachorrinho, né? Sempre falo. Agora, a Nicarágua, o clima é fantástico. Isso aqui é água? Não, mas para o pessoal, acho que é água. Gostou? Sou caseiro, muito bom. Mas é bom. É bom. É um país com um clima fantástico, né? É, é verdade. Assim, te confesso, mais uma vez, que como a passagem pela Nicarágua foi muito breve, eu não conseguia aproveitar alguns momentos, digamos, divertidos na rua, né? Daqui a pouco, dando uma banda maior, passeando um pouco mais. Mas o pouco que eu tive lá e a época que eu estava lá era de temperatura agradável e confesso também que me assustou muito a questão do trânsito lá. Isso chama bastante atenção, o trânsito é um trânsito meio caótico, assim, onde mesmo existindo uma sinalização, isso não é muito respeitado pelos condutores, né? Parece a Colômbia, Davi, a Colômbia também, assim, Bolívia, Colômbia, Peru? É, te confesso, nosso colega aqui também da TV, né? Alex Bender, que já esteve na Índia também, comenta que lá a Índia também é um caos o trânsito e na Nicarágua realmente, aliás, ele está nos bastidores aqui, né? Nos assistindo, um abraço aí para o Alex. Tá bom. Alex também. A esposa? A esposa está junto, a Silvia, né? Fiquei com dúvida, diz a esposa, que bom, que bom que é a esposa. Mas a Nicarágua tem essa característica, assim, o trânsito me assustou bastante, assim, desde o momento que eu entrei no carro, que estava nos aguardando para participar desse evento e mais uma vez agradecer a oportunidade porque foi sensacional e uma receptividade espetacular da galera do Canal 6 da Nicarágua, mas te confesso que o trânsito me assustou, assim, no primeiro momento. Agora a China foi uma outra experiência totalmente diferente, né? Quero falar da China, mas antes de falar da China, queria conhecer um pouco mais do Marcos, que a gente veio apresentando o programa e tal. Já trabalhou com o que, Marcos? Antes de vir aqui para a TV e ser editor-chefe da televisão da Univats, hein? Olha, eu sou jornalista, né? Sou formado aqui na casa. Comecei o curso na Universidade Católica de Pelotas. Aliás, esse é um termo interessante, porque geralmente quem nasce em Pelotas, diz, ah, da ontem, ah, eu sou de Pelotas. Não, tu tem orgulho de falar de Pelotas, né? Claro, muito. Mas, na verdade, eu não nasci em Pelotas, eu descobri isso. É. Um detetive particular de Portão. É, na verdade, eu também não sabia. Tu acabou de me contar isso. É mesmo? É, às vezes eu me esqueço. É, Portão. É, que na realidade, eu não tive contato com a cidade de Portão. Só nasceu lá. É, só nasci lá. Então, aliás, é uma cidade praticamente vizinha aqui ao nosso Vale do Taquari. Sim. Mas não conheço Portão, não conheço... É, só de pequena. É. Arrui do Meio, dá para dizer, aqui do Vale do Taquari. Proporção, assim? É, pequeno. Do lado de São Leopoldo, mas ainda com áreas bem do interior, assim. É, e então, Portão, eu acabei não tendo contato. Já morei bastante... Mas por que que nasceu em Portão? Você estava passando por ali... Eu não sei, cara. Acho que... Eu não me lembro. Uma viagem de Kombi, gente. Não, na verdade, a família dos meus pais é toda de São Leopoldo. Então, eu vim... Ah, é do lado. É, e daí tinha um médico lá, que era de Portão, trabalhava também em São Leopoldo, vim, então, nascer na cidade de Portão, ter maior respeito por Portão, mas não conheço Portão. Sim, por isso que diz que é de Colato. Então, tenho um carinho muito grande pela cidade de Pelotas, morei muito tempo em Porto Alegre também, mas depois, a partir ali dos 14 anos, fui morar em Pelotas e daí foi aquela fase, né, então, de pré-adolescência, de adolescência, de entrada na universidade, de descobrir o mercado de trabalho, então, devo muito a Pelotas e gosto muito da cidade, por isso que digo também que tenho muito orgulho de... Pelotas é uma confusão muito grande, né, entre Pelotas e Rio Grande, é tudo... É, geograficamente são cidades distantes, né, até quando a gente vem para o Vale do Taquarei, a gente se assusta, porque as cidades aqui são todas muito próximas umas das outras, mas Pelotas, Rio Grande, dá aí 45 minutos, 50 minutos de distância, mas são cidades vizinhas, né, assim como São Lourenço, por outro lado. E as outras que tem são menores, são muito distantes, né? É, exatamente. As duas são maiores, mas são próximas, né? Mas são cidades grandes, né, então, Pelotas aí, acho que deve ter hoje 400 mil habitantes em torno disso, então, é uma cidade com uma característica muito diferente daqui da região do Vale do Taquarei. São duas propostas diferentes, cidades de povo diferente, mas que todos têm suas características positivas. Eu vejo como todo o tempo que eu vivi em Pelotas, e hoje, os anos já que eu me considero lajadense, sou clube esportivo lajadense, aliás, torcedor, né, costumo dizer que é uma cidade que me acolheu super bem e eu sou extremamente grato a tudo que eu vivo aqui, né? Que bom, e foi, na verdade, através da tua profissão de jornalista que conheci outros lugares, Nicarágua e China. É, a China foi agora, cara, que foi uma loucura, velho. Bem, nós temos, antes de falar, assim, sobre a China, mostrar algumas fotos muito interessantes que a gente pegou aí na produção, e a gente vai mostrar a foto aí, diz aonde que é essa foto, pra que a gente começar a mostrar pra quem tá nos assistindo algumas características importantes. Essa foto aqui, por exemplo, é onde? É, essa foto aí é num museu na cidade de Yantai, porque nesse programa, então, que a gente participou, daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre isso, foram 35 jornalistas que tiveram a oportunidade de ir pra China e conhecer essas duas cidades, Pequim e Yantai. Yantai fica a 700 quilômetros da capital Beijing, né? E aí, isso era um museu que... essa foto é espetacular. Isso aí era num momento em que as crianças de uma escola que estavam visitando o museu pediram pra bater fotos comigo e com o Iggy, que é um colega jornalista da UNB, de Brasília, e a galera parava o tempo todo, assim, pra bater foto conosco, né? Por quê? Eu acho que porque me reconheciam, né? Eu acho que... Você viu o Nivati, tu é amigo do Joel e tal. Eles falavam, o Tito trabalha com o Joel Alves, com certeza, daí eles falavam, meu Deus! Não, é que... aí eu tenho outra foto, que daí é o outro ângulo, né? Na verdade, quando a gente pediu pra bater a foto com eles, e isso foi muito interessante, assim, esse calor humano que tem, muitos falam que os chineses são frios, cara, é sensacional a receptividade que a gente teve com eles. E, assim, conosco foi interessante, mas os africanos faziam muito sucesso, cara. Quando a gente estava passando na rua, porque era... deve ter uma galera aí dos que participaram conosco também, nos assistindo, porque eu disse pra pessoal que a gente já está falando sobre o evento, então a gente tinha lá Brasil sendo representado, Angola, Guiné-Bissau, eram seis países, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e daqui a pouco eu lembro de todos, são seis países, mas os africanos realmente fizeram muito sucesso quando a gente estava caminhando na rua. Por ser diferentes. Por ser, para os chineses, eles acabavam sendo pessoas diferentes, porque o chinês está acostumado a ver realmente o chinês. Quando eu voltei pro Brasil, eu falava pra galera que... Branco ali, puxado. É, eu dizia assim, cara, tem muito chinês. Então não dava... como assim? Óbvio que tem muito chinês. Tu tá na China? Sim, mas é que aqui no Brasil a gente vê pessoas descendentes de alemães, de italianos, de africanos, de indianos, de... a gente vive num país onde tem uma multigenação, né? Agora, quando a gente vai pra China, a gente percebe que tem muito chinês. Então é até meio chocante, assim, é um choque cultural, porque quando tu vai em locais onde tem bastante população, a gente tem a comunidade deles andando por lá, por exemplo, no metrô, quando abre a porta do metrô, cara, não para de vir chinês. É um negócio que tu... meu Deus, como tem chinês? E aí tu percebe realmente, é um país super populoso e Pequim, não é à toa que tem aí mais de 21 milhões de pessoas, né? 21 milhões de pessoas só em Pequim. Só em Pequim. Pra ter uma ideia, o Estado tem 12 milhões, né? Então, é muita gente, é muita gente realmente que tem e eles têm, por exemplo, com relação ao turismo mesmo, e daí quando a gente viu aquela foto que o Nando colocou dos chineses batendo foto conosco, é porque o próprio turismo receptivo chinês é feito por eles. Eles não recebem tantos estrangeiros ocidentais, acaba sendo um turismo movido pelos próprios orientais. Então, quando chega lá, por exemplo, aí a gente tem mais fotos da turma, são poucos, né? A gente é recente a chegar, então tá os brasileiros ali, duas tradutoras e também tá o pessoal de Moçambique. E quando a gente chega lá, a gente logo percebe que pra eles era, na verdade, um momento também diferente de estar conhecendo outras culturas, né? Pra nós, obviamente, que estávamos indo pra lá e pra eles que estávamos nos recebendo também foi um momento muito legal. Mas é interessante, eles viam os brasileiros, né? Diferentes do que eles são. Negros, né? Que eles não estão acostumados. Mas existia, ou seja, não preconceito, existia uma curiosidade. Exatamente. No respeito. Era muito grande. Era engraçado, as crianças, né? A gente viu ali fotos dos pequenininhos, né? Os chineses. Que estavam vindo da escola. É, mas eles tinham um certo medo, assim, um receio nisso, né? Porque eles nos olhavam e daí não sabiam se podia bater foto ou não. Eles ficavam iam pra trás, iam pra frente, não sabiam se iam bater foto ou não. Mas foi por educação. É, e por não estarem acostumados, né? A ver os ocidentais. E daí quando a gente chamava, batia foto. Aí quando a gente batia foto com um deles, né, aí se juntavam vários, assim, e daí acontecia como aquela foto no museu. Teve que vir um segurança pedir pra eles continuarem a visita, porque senão era basicamente só foto, assim, né? Só tirar foto com vocês. E quando a gente volta pro Brasil, chega a dar uma depressão, assim, que daí ninguém nos conhece mais, né? Ninguém quer tirar. Ninguém quer bater foto. Agora é interessante que lá, eu pelo menos nunca vi nenhum chinês de barba. É. E aí tu foste de barba, né? Eu não sei se eu cheguei a mandar uma foto pra cá ou não, mas eu uso, né? Tem todo esse estilo. É, eu vi muito mal feita de passagem. Podia dar uma melhorada. Eu podia ter dado uma parada hoje. Eu vou te dar umas dicas depois. Tá, mas é, na verdade, eu fui, eu cheguei aí, tanto que ficou bastante tempo, né? Eu tenho o hábito aqui de, uma vez por semana, na barbearia, apesar de não aparecer, já que tu acabou de acabar com a minha barba. É, não, tá. Mandar um abraço, né, meu querido Pedro aí, que eu tô sempre lá na barbearia. É, mas o Guria é bom. Só que assim... Bom, pergunta com a TV. Também, vamos fazer um rolo. Mas é que assim, lá, as barbearias, por incrível que pareça, eu fui em três, pra ver se fazia barba ou não, eu entrei em três barbearias. E as três apontavam pra barba e faziam... Que não fazem. E apontavam pra cabeça e faziam que sim, só cabelo. Então eu entrei em três barbearias, que dizia barbershop, mas não faziam barba, só cabelo e era unisex. Unisex. Então isso também chama atenção, né, ou seja, eles não veem pessoas normalmente com barba, né. Aí chega brasileiro... Que não sei também se é bem visto por eles, é outra questão. É, mas que eles não têm... Muito bom o papo, tá muito legal, tem muitas fotos, muitas perguntas ainda. É só uma hora de programa, né? Não, hoje duas. Tem um programinha depois, não tem muita audiência, a gente vai seguir. Nós voltamos em seguida, estamos conversando com o Marco Stout, ele que teve em dois países muito diferentes, Nicarágua primeiro, não teve muito tempo, mas a gente tem muito muitas dúvidas a respeito da China. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Marco Stout. Ele que esteve fora do Brasil, na China, um país bem diferente, inclusive lá acharam ele, não bonito, diferente, pediram pra tirar foto. Aqui no Brasil já pediram pra tirar foto contigo, não? Não, às vezes me ligam. Algumas... Se crede, banção... Nem eu dou nome aos bois, assim. Às vezes tem algumas empresas aí que acabam ligando pra gente, fazer algum tipo de serviço de polvidoria, esse tipo de coisa, assim, querem entender um pouco mais o que a gente acha do serviço deles, né? Mas, enfim, é mais ligação mesmo. Foto é muito difícil, cara. Foto é complicado. E lá na China tá se sentindo muito importante, então. Não, lá a gente não chega a se sentir importante, mas a gente se sente bem acolhido, assim. O povo, como é que é? É muito legal, cara. É um povo extremamente solícito, querido. Eu tinha... Eu te confesso, assim, pra galera que tá assistindo, eu tinha muito preconceito com a China. Eu acho que quase todas as pessoas que não conhecem ou que não foram ou que estão pra aí, tem esse certo preconceito por não saber o que vão enxergar quando chegarem lá, né? Não saber ao certo como vão lidar com as coisas, como vão conseguir se comunicar, como é que vai ser a cultura, esse choque... Mas o Igor é o mandarim, né? É o mandarim. Daí, eu fui pra lá com esse preconceito de não saber como as coisas iam ser, como é que é ser a alimentação, foram esses meus grandes desafios, né? Comunicação e alimentação. Não oferecer caçorro. Né? É, vai saber, tu não sabe o que... Cobra. Porque, assim, a gente vive no lado ocidental do mundo, né? E a gente percebeu muito isso, assim. Eles querem, os chineses, mostrar que a realidade é outra. Eles têm essa percepção que a China, muitas vezes... Vendeu uma imagem. É, uma imagem que não é mais positiva pro lado ocidental ou que o ocidente não enxerga bem a China. E eles estão abertos pra esse tipo de cooperação porque eles querem mostrar a realidade dos chineses. E aí, eu acho que a gente consegue realmente perceber como é aquela vida, como é aquela cultura, como é aquela região, aquele lugar, indo lá, né? A gente lendo na internet, a gente ouvindo... Não é a mesma coisa. Não é. A gente sabe que, claro, tem uma verdade tudo aquilo que eu falo. Mas a minha verdade é absoluta, né? Acho que pra te saber realmente como é a China, tu tem que dar um pulo lá e ver como é que os chineses vivem. O que eu vi foi espetacular e é um povo extremamente solícito, querido, tava sempre disposto a ajudar, mesmo com todo, por exemplo, a dificuldade de comunicação, né? O idioma. Sabe o que falou que tem que ir... Vários entrevistados que passaram por aqui no programa, eles falam isso. Tu tá viajando de carro, tu tá viajando, mas tu tem que parar. Por quê? Pra sentir o cheiro da cidade, pra ti ir no mercado público, tu conhecer, tu ver as pessoas. Quando tu lê na internet, alguém te fala, não é a mesma coisa. É bom, que nem o programa que nós temos agora, falando da China, mas as pessoas, ah, eu queria saber de maneira mais profunda isso. Mas tem que ir. É que é... Não tem como explicar o sentimento que tu tá envolvido. Exatamente. A percepção é de cada um, né? O olhar tem que ser de cada um. Então, é uma coisa que a gente discutiu muito entre a delegação dos brasileiros. Nós éramos sete brasileiros, quatro representantes de TVs universitárias. E desses sete brasileiros, a gente sempre tinha algumas conversas sobre essas questões que envolviam o país chinês. E uma delas era isso, era como a gente tava enxergando uma outra China, né? Que a gente foi pra lá com uma visão, com um olhar, e a gente teve que ir lá, né? É uma analogia que a gente fazia, que a gente teve que tirar o nosso óculos e enxergar com os nossos olhos realmente o que era o país chinês. Que é totalmente diferente do que a gente... O que muitos de fora do Brasil veem do brasileiro, né? Que sabem jogar todo, sabem jogar futebol, a gente sabe dançar muito bem, né? Que só tem carnaval e não é isso, né? Mas eu vou te dizer que tem uma outra realidade que é muito dura, assim, que eu vi, por exemplo, na Nicarágua. Na China, a gente ouviu isso também, né? Da questão de como é que é o brasileiro, mas eles estavam muito envolvidos e querendo saber como era a cultura mais. Queriam saber sobre a alimentação, queriam saber sobre as roupas típicas de cada região. Eles estavam interessados no povo brasileiro e também nos povos africanos que estavam lá. Mas na Nicarágua me chamou a atenção, que eu tive lá, foi em abril, e muita gente queria saber da questão estrutural e política do país. A todo momento eles questionavam isso, porque eram países da América Central e da América do Sul e que tinham toda essa relação e essa ligação com o país. E todos eles queriam entender um pouco mais sobre a questão estrutural e política daquele momento que a gente estava vivendo, que já era um momento complicado, agora ainda mais, né? A gente está no meio aí de um turbilhão de eleições. Mas me chamou a atenção que, infelizmente, a gente acaba sendo visto não só pela questão do país do futebol, do carnaval, daqui a pouco muitos não gostam, mas também por problemas políticos e estruturais. Isso é uma... para não dizer que é uma M, né? É uma pena gigante, assim, porque a gente tem tanta coisa bonita, tanta coisa legal. E a gente tem regionalização, que é o mais espetacular dentro do Brasil, né? A gente tem um país gigante que tem tanta característica especial em cada estado, né? E as pessoas, quando saem daqui, por exemplo, não falam disso. Por exemplo, tu levou tua pilxa, não? Tchê, queria levar minha bombacha. Olha aí, ó. Eu queria ter levado... Mas nós estamos falando e tu não fez tua parte, né? Não, mas é verdade. Deveria ter levado a pilxa, o boné... É verdade, mas aí, bom, por outro lado, pelo menos agora mesmo, eu estou em contato com o pessoal que fazia a tradução e eles estão fazendo um trabalho sobre os países que eles receberam. e ontem mesmo eu acabei enviando vídeos para mostrar a tradição gaúcha, né? Mostrar a dança, para mostrar o chimarrão, o nosso churrasco, o nosso churrasco de chão. E lá, obviamente, que a gente também teve espaço para falar sobre o Brasil e falou sobre algumas características, não só no espaço formal. O churrasco deve ter chamado muita atenção, né? Sim, e é muito interessante. Porque a carne vermelha na China, pelo que eu li, é o que eu li e o que é fato. Eu sei o que tu quer saber, tu quer saber da comida, né? Comida, comida, carne de maneira especial. Eu vou te dizer que eu voltei... Diz que você come frango. Mas, assim, em termos de proteína, eles comem... Primeiro, a alimentação deles, pelo que eu vi. E não foi muito tempo, né? De programa foram 21 dias, foram 20 e poucos dias na China. Ah, mas 21 dias, tu te alimentou todos os dias, né? É. E, assim... Eu acho. É, foi... Com relação à proteína, foi complicado. Porque tu não tem carne de res. Carne de res é muito cara. Eu fui no mercado, um pedacinho de bicho é 40 e poucos reais. Na bandejinha, então é muito caro. É, carne de frango e carne de porco é bem mais acessível. Não é à toa que a China é um grande, o maior importador de frango do Brasil. Mas, com relação à alimentação, eu tive muita dificuldade. Porque eu sou muito fresco nesse sentido. Então, assim, a minha alimentação é basicamente arroz branco, bife, batata frita e ovo. O ovo meio mal, tá ligado? O ovo mol ali, botar em cima do arroz branco. O que que acontece? O ovo poché. Não, poché é o outro, não é? Não, eu não sei. Achei que tu não sabia que tu ia acreditar em mim. Não, mas assim, o que que a gente tem? A gente tem lá uma alimentação extremamente saudável. A gente tem lá um pouco de cada coisa, assim. Os chineses, eles comem um pouquinho de tudo. A gente percebia que eles comem um pouco de arroz, um pouco de peixe, um pouco de frango. E eles vão se alimentando com muitas saladas. Nada tá em excesso. A questão de sal e açúcar, eu não vi nada em excesso. Ao contrário, quando eu pegava alguma comida, eu já logo botava sal. Mais sal. É, porque eu não tava acostumado. Eu queria mais sal mesmo, sabendo que é errado. Nutricionistas não me matem, mas eu acabava botando que eu tô acostumado. E eles têm muitos temperos. E o que faz mal, né? É. Sabe o que vem? Faz um sódio, né? Tem uma japonesa, ela só falava japonesa até os 12 anos. E mora hoje aqui no Vale do Taquari. Daí ela foi jantar lá em casa, daí tinha, assim, aipim. Ela pediu o típico. Daí tinha batata, arroz e massa. E carnes. Daí ela pegou e serviu só aipim. Daí nós, ah, mano, vai comer as outras coisas. Não, nunca como dois carboidratos. E aí, assim, é magra. Magra, tem 74 anos e é disso que nunca tava acima do peso. Desde que nós... Porque é o que tu falaste agora. Eles cuidam muito da alimentação, né? Isso chama bastante atenção, porque como eles têm essa alimentação... Por exemplo, sobremesa. Véio, eu voltei pra cá. Bom, eu morei muito tempo em Pelotas. Eu adoro doce, né? Muito doce. Eu adoro quindim, bem casado, brigadeiro, tá ligado? Só que, véio, quando eu voltei, eu não vi hora de comer chocolate e comer churrasco. Porque lá, a sobremesa, pelo menos nesse ambiente que a gente tava, nos restaurantes, nos hotéis, onde a gente fez a alimentação, a sobremesa é sempre fruta. Que é extremamente saudável. Mas eu não como quase fruta. A gente não tá acostumado. Então eu não tô acostumado. Então eu tive que comer melão, tive que comer melancia, coisas que eu não tô acostumado a comer no dia a dia. Justamente por não ter uma alimentação das mais saudáveis e balanceadas. Crianças não escutem isso. É, eu vou dizer, se alimentar saudável é mais barato que se alimentar do jeito que a gente se alimenta. Então assim, por exemplo, tu te alimentar lá como ocidental é caro. Tu te alimentar lá como oriental é acessível. Então, em várias refeições, tinha muito camarão, frutos do mar. Então, pra quem gosta, cara, é sensacional. Eu tive uma grande dificuldade. Aí onde foi que o negócio deu problema? Porque eu não sabia que eu não podia tanto com pimenta. E toda comida tem muita pimenta. Ah, e... Tu não tinha ido pra Bahia antes? Não fui. E aí foi pra China? Eu fui pra Fortaleza. E fez nós passar vergonha. Eu não fiz muita viagem, né? Eu fui pra China agora, fui pra Nicarágua, coisa Fortaleza. Mas no ano que vem... Coisa mais do Rio Grande do Sul. A direção já, a Dona Ivá, disse que nós vamos pra muitos lugares. Sério? Sério, sério. Tu vai com uma representante e tal da TV e eu vou fazendo programa, a gente vai ver muitas vezes. Tá, ótimo, pode ser. É, foi o que me disseram. Tá. Mas continua isso aí, mas quero ver algumas fotos. Antes da gente ir pro próximo intervalo aí. Essa aqui. Isso aí é um... Eu não entendi isso aqui, essa foto. É bonita, né? Olha só, isso aí na verdade é um grande vaso, um recipiente gigantesco que fica dentro da Cidade Proibida. E aí eles tem um número enorme porque a Cidade Proibida é a cidade onde, então, antigamente, né? Só os imperadores e a família imperial poderiam ter acesso, poderiam morar, que fica no centro de Pequim, é uma cidade dentro de uma cidade. Aliás, hoje a gente estreou o Diário de Bordo, capítulo número 4, episódio 4, que é sobre a Cidade Proibida. E que eu explico bastante sobre esse vaso que os imperadores tinham medo de incêndio, porque é muito grande, e aí eles coletavam água da chuva e, em caso de incêndio, aquilo ali servia pra apagar o fogo. Aí tá a Cidade Proibida. Telhado amarelo, que representava a cor, por exemplo, do imperador, era a cor da sorte. Olha o que tem de gente, velho. Tenta achar alguém que não é chinesa aí no meio. É. Isso aqui é na Cidade Proibida. Cidade Proibida, que é espetacular. É um lugar maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ir pra China... E por que Cidade Proibida? Por causa disso. Porque só a família imperial poderia morar naquela época. E as pessoas não podiam entrar na cidade. Tem um dos prédios, um dos palácios hoje, né, tombado pelo patrimônio da humanidade. É o maior espaço, então, de palácios do mundo. E a Cidade Proibida tem um local, um desses prédios, que não pode ser acessado. Que é o lugar onde aconteciam, então, sucessões de imperadores, espaços de eventos, que é o lugar mais sagrado para os imperadores. Esse prédio não pode ser acessado. Fechado somente para a família. Isso ninguém, nenhum turista tem acesso. Então, mesmo dentro da Cidade Proibida, que tem diversos palácios, né, um complexo, na verdade, palácio, é espetacular. O dia todo você se leva para conhecer? É, se for se conhecer todo, acho que o dia todo. A gente ficou lá, sei lá, cinco, seis horas, assim, e eu tinha um desafio muito grande, que era gravar ao mesmo tempo. Então, eu produzi 12 vídeos para a TV Univates. Então, isso foi bem desgastante, assim, foi complicado, não foi fácil, pelo fato de eu ter que ouvir a história, entender um pouco mais, anotar as informações, pedir ajuda, muitas vezes, das pessoas para conseguir, daqui a pouco ter um suporte para conseguir gravar. Percebi em algumas viagens que eu fui, e aí eu também tinha que fazer matéria para a rádio, e o pessoal, bah, o Joel, que barbado, mas eu estava o tempo todo escrevendo. E às vezes, bah, tu viu que legal, bah, não viu, porque eu estava focado na história, e aí tu nem dava, ia olhar depois com calma nas fotos, né. É, exatamente. Pessoal, ah, que barbado, mas não é tão assim. E eu tive vários desafios, né, a alimentação foi um, porque daí acabou... Está muito bom, nós estamos... Eu te falei que era um pouco de problema. O pico de audiência está muito bom, vamos dar uma pausa, que nem novela. Na pausa, a gente volta em seguida, conversando com o Marcos Stout, falando sobre a China. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Marcos Stout, editor-chefe aqui da TV Univates, que esteve fora do Brasil, num país fantástico como a China. Gostou mais dos chineses, né, porque a gente não gosta do país em si, gosta da população, né. Gostou mais dos chineses, depois foi para lá, não? Sim, é... Acho que todos os contatos, não só com os chineses, aí eu queria abrir um parênteses importante. Primeiro, agradecendo a oportunidade que eu tive, né, que foi, na verdade, a indicação da BTU para poder participar dessa seleção, para poder estar indo para esses dias na China, e também a instituição Univates, que me permitiu, então, para lá. Mas eu gostaria de dizer que também, não só a troca, o compartilhamento de ideias com os chineses, mas também com a galera que participou do curso, né. Acho que essa cooperação que existiu entre a China e os países que foram participar, ela também acabou existindo entre os próprios países que estavam lá. Porque a gente criou muitos laços de afinidade com os outros países que estavam lá. São os países africanos, além do Brasil, eram seis países, porque eram países que falavam a língua portuguesa, né. Então, eram países lusófonos. E foi sensacional toda essa troca. E os chineses também, não foi diferente. A dificuldade com os chineses era a conversa. O meu inglês é um pouco melhor do que o do Joel. Não o Joel Alves, mas aquele Joel, sabe? E aí a gente, o meu inglês era para me defender, meu espanhol era atualizado nos capítulos de Narcos, então também não era, né, dos melhores espanhol, era para me defender. E o português eu estava lá para garantir, né. Só que eu estava na China. Fala mandarim. É, e os caras só falam mandarim. Só falam mandarim mesmo. Eu acho que isso é uma das características ruins que eu tiro da China. Eu vejo que eles precisam se abrir mais para o inglês, porque, infelizmente, é a língua universal e há essa necessidade. E precisa, pode não gostar, né. É, porque se eles querem essa cooperação tão grande, se eles querem estreitar laços com os outros países, a comunicação é fundamental, né. Uma mensagem passada errada pode dar uma treta enorme. Então, o fato de tu conseguir te comunicar de forma clara é importante. E nas escolas não é ensinado o inglês. Não, o que a gente percebeu, por exemplo, a gente foi, inclusive, numa entrevista, a gente fez uma entrevista coletiva entre os participantes com um secretário, a função dele é como se fosse um secretário de turismo da cidade de Antá, que fica a 700 quilômetros de Pequim, que é uma cidade do litoral da China. E entre as perguntas que foi colocada para ele foi justamente essa. Se eles querem receber turistas, se a China está aberta para esse tipo de cooperação, como não falam inglês, né, se é necessário... E o menino fez a pergunta e eu olhei para ele, como não fala inglês? É como se você falasse super bem inglês, não sabia mesmo, né? Não fui eu que fiz a pergunta. Mas como? Não, mas não fui eu que fiz a pergunta. Mas tenho até um capítulo interessante dessa história para te contar. Mas, na verdade, eles mesmos colocaram que eles têm uma dificuldade, o povo tem uma dificuldade de falar o inglês. Por isso que eu percebo assim, não se surpreendam se a China será a nova potência mundial, e aí vai depender muito dessa questão econômica com os Estados Unidos, mas se ela for a partir dessa nova geração, quando os pequeninhos chineses, aqueles que a gente viu, por exemplo, naquelas fotos, que aqueles já falam inglês, porque em vários momentos eles nos ajudavam, por exemplo, me ajudaram... As crianças. As crianças. A traduzir do inglês para o mandarim, na hora de pedir um lanche, por exemplo, eles ouviam que você estava tentando te comunicar em espanhol ou inglês, eles viram e traduziam para os vendedores que não falavam, muitas vezes, o inglês. Quando essa gurizada crescer e estiver dominando a língua inglesa, aí você pode ter certeza que a China vai ser uma potência gigante, porque é um povo trabalhador, é um povo extremamente disciplinado, que tem um perfil formal de trabalhar as questões, tanto, por exemplo, no meu caso, lá no curso, teóricas como práticas, eles são extremamente sérios, tudo que eles colocam de conteúdo é de uma maneira clara e bem objetiva, traçada da maneira deles, óbvio, mas eles são realmente um povo que tem, tu pode ver, uma missão clara, e daí eles têm duas metas, 2021 e 2049. 2021, que é depois do centenário da inauguração, do início do Partido Comunista pelo Mao Tse Tung, depois de 1921, 2021, então, eles querem ser um país rico de forma integral, acabar com a pobreza, onde tem 30 milhões só de chineses, no universo de 1 bilhão, 340 milhões de chineses que tem no país, eles querem erradicar a pobreza. Em 2049, eles têm o sonho chinês, que é ser um país rico de forma integral, socialista, comunista, e que consegue ter uma plenitude econômica também. Ou seja, eles querem ser um grande, se não o maior país do mundo, até 2049. É uma meta, talvez, longo prazo, mas tu percebe que eles têm um planejamento muito grande. Ou seja, já estão se preparando, né? Estão extremamente preparados. Ó, no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois anos. É, tudo assim, né? Às vezes, não são planejadas as estradas, as cidades, né? É, eu estou fazendo... Aí, um país planejado dessa maneira. A gente está fazendo uma espécie de um programete, um bate-papo, nas quintas-feiras de manhã, na Rádio Univatos, 95.1, com o meu querido amigo, antigamente era conhecido como Marcelão, né? Hoje ele é o Marcelinho, meu querido Marcelo Petri, e a gente está conversando sobre algumas coisas. E essa questão, por exemplo, política da China chama atenção, porque eles... Tu perguntava o que a China é. A China é comunista, a China é socialista. Eles se autodenominam um país socialista com características chinesas. O que é isso? Pelo menos o que a gente percebe, eu estou dando a minha percepção como jornalista. O que eu vi é um país que tem uma disciplina, uma política comunista, socialista, um país de esquerda, com uma disciplina muito grande, e que, ao mesmo tempo, é um país que, economicamente, é capitalista. A capital, Pequim, tem diversos veículos de luxo, tem grandes e grandes prédios. Eles constroem e derrubam prédios numa velocidade astronômica. Então, é um país que injeta muita grana, né? Então, é uma característica muito própria deles. Eu tenho uma pergunta a respeito do trabalho. Até porque alguma tinha boicote de algumas empresas, mas vamos ver algumas fotos? Vamos. E aí a gente considera mais algumas perguntas, até com base nas fotos. Essa aqui, por exemplo, isso aqui é uma China moderna? Não, é, pois é, isso não é China. Isso aí é Emirados Árabes, isso aí é Dubai. Dubai? É, isso aí é o aeroporto. Cara, eu estava muito feliz, tu não tem ideia. Os lugares mais longe que eu tinha ido, acho que era Pelotas, Lajado, Estrela Série, com esse cruzeiro lá, a tua cidade, né? Tem natural de cruzeiro? Sou natural de cruzeiro. Hoje morando em Mato Leitão. Você é a capital nacional da mulher bonita, né? É, exatamente. E também das orquídeas, né? É, tem mais duas bonitas lá, minha esposa e minha filha. E orquídeas. É, é muito bom. Mas isso é colonização alemã, né? O que? Toda árvore tem orquídeas. É bonito? É muito bonito. Acho bonito também. Nessa época do ano, então, olha. E é caro, né, para comprar, para dar para negar velho uma orquídea? Sim, média de R$80,00. Mas aí eu tenho mudas. Se quiser, a gente pode, eu te faço por R$40,00. Aquela foto, então, era no aeroporto. Aquilo chama atenção, porque ali não dá para ver muito bem, mas lá no fundo, aquela parte preta, aquilo lá é uma cascata, velho. Tem água caindo atrás do elevador. O elevador é panorâmico e atrás vai caindo água, assim. É espetacular. Tu entra no aeroporto de Dubai e tu te sente o cara mais milionário do mundo. Muito chique, né? É, tu olha a tua carteira, tu vê que tu não é, mas tu te sente. Mas tá lá. É, e tem muito, cara, é muito luxo, assim. Não, na verdade, para ir para a China, passa por Dubai? Tem vários trajetos, né? E daí, quando foram nos encaminhar as passagens, porque a gente foi selecionado, então, por esse programa e foi custeado também pelos chineses. E quando eles mandaram a passagem, eles questionaram se tinha alguma observação e eu mandei logo que eu não queria ir pelos Estados Unidos para não ter que pagar o visto americano também, né? E que teria mais difícil e tal. Então, eles mandaram por Dubai. E aí, agora, em Dubai, desde o dia 8 de junho, se eu não me engano, 8 de junho, o brasileiro não precisa de visto para entrar em Dubai. Para justamente incentivar, né? Conseguir promover a questão da visitação em Dubai. Certo, quebrou minhas pernas. Por que aquela foto junto ali da China? Pô, tu já quase não tem perna. É, tu é junto da China, eu pensei, pá, olha como a China é moderna. Mas, claro, era o Dubai, né? Era o Dubai. Bom, vamos ver mais umas fotos? Até porque... Olha a barbearia, velho. Aqui, ó. Olha ali, ó. Essa aqui não tem dúvida que é da China. É, é que tu não vai conseguir ler ali em cima, mas eu posso traduzir. Diz barbearia, tá? Barbearia. Ah, não, isso eu conseguia traduzir. É, então, isso, por exemplo, é só para mostrar aqui, né? Essa questão da conversa. Muita barbearia que não faz barba, né? Só nessa quadra, praticamente, tinham três barbearias e nenhuma das três fazia barba. E unisex. E unisex, era só cabelo. Certo. Próxima foto. Aí. Aí, ó, o que que tu acha que é isso aí? Não troca, Fernandinho. O que que é isso aí, João? Isso aqui é um jardim zoológico. Isso. O que é mais? O que que tem ali? Não, só. E uma árvore petrificada e não tem nenhum bicho. Nunca vi um jardim zoológico sem bicho. É. Aí, na verdade, esse é um dos melhores ângulos que eu consegui fazer uma foto de um panda. Mas onde é que tá o panda? Ele tá lá, ó. O Atlon, tá vendo? Claro, ninguém tá vendo. Olha, você centraliza a foto, vai lá no meio ali da árvore, tá vendo? Bem em cima, tá vendo? Tem uma orelhinha preta com uma partezinha branca. Não, não. Não, não. É isso aqui. Tu foi e tirou essa foto e eu fiquei pensando, que foto é essa aqui? Deve ser uma vegetação mortal que tá isolada, com vidro, tem uma porta de aperto. É um panda. É, mas isso aqui, na verdade, é uma pré-divulgação do episódio que vai vir falando sobre os pandas do Diário de Bordo, que daí eu mostro um pouco mais. O panda não é muito, não adianta. Eu só queria mostrar muito. Isso aqui parece aquele jogo dos sete erros. É. Procure o panda. É isso aí. Só que daí aquele panda ali, por exemplo, ele é bonitinho, é um bicho extremamente dócil, segundo lá as pessoas que... Não, é fofo, né? Tu viu? É, ele tem 1,20m ou 1,50m. Sério? É. Eles são relativamente pequenininhos, assim, são gordinhos, mas tem várias características. Eu falo sobre isso no episódio, sobre os pandas, mas é legal falar que só tem 333 em toda a China. Pandas que vivem em cativeiro e só tem 6 naquele zoológico, que é o maior zoológico da Ásia. Ou seja, não tem quase panda mais na China mesmo, sendo o símbolo chinês, sendo o símbolo das Olimpíadas de Pequim e muito por quê? Porque eles dormem 12 horas por dia ali. Tava o queridão ali com a pança pra cima nanando. Eles dormem 12 horas e as outras 12 horas eles passam comendo, selecionando. E tava com a barriga pra cima? Tava. Não vi na orelha dele que tu... Numa outra foto aparece mais o fomfom, assim. Mas o que eles fazem, na verdade, é dormir muito tempo, 12 horas, e a reprodução é muito difícil, porque a fêmea só tem 3 dias férteis no ano. Olha a cara que tem... Ah, e se o panda estiver dormindo e acorda com fome, vai perder um dia. Sabe o que eles fazem? E a gente tem essa cara de debochado, mas é verdade. Não, não duvide, Ti. Não, é verdade, eu juro. Não, eu não duvido. Eles têm... Eles passam, os tratadores, os pandas, passam vídeos daquele momento do romance dos pandas... Acasalando. É. Pros pandas naquele período, pra ver se dá uma incentivada na galera, entendeu? Será que funciona? É uma das tentativas. É uma das tentativas. E, assim, além disso, tem uma outra, sei que tá acabando teu bloco, mas os bebês... Não, só vai falando, deixa que do bloco cuido eu. Tá, desculpa. Assim, tem... Tem... Bebê panda só nasce um, por vez. Mas, em casos isolados, nascem gêmeos. E aí, logo que nascem os gêmeos, os tratadores agora têm que tirar um dos bebês pandas da mamãe panda... Ah, esse eu vi não é na TV. Por quê? Eu vi no programa. Porque senão... Não, é porque... Não, falaram errado. Não, eu tava olhando o programa do Fausto Silva, eles não têm razão. Exatamente. Presta atenção, eu vou te dizer. A mamãe panda, ela fica sete dias e sete noites sem dormir, cuidando dos animais. E, naquele momento, ela fica muito agressiva. E aí, ela chega um momento que ela não aguenta e ela acaba dormindo sobre um dos bebês pandas. E um acaba morrendo. Então, agora, logo que eles nascem, eles são obrigados a, de qualquer forma, tirar da mamãe panda... Ah, mas não foi isso que falaram. Será que ela escolhia um só pra amamentar? Não sei quem foi que falou isso. É, mas tu esteve lá e eu acredito em ti. Tu esteve na China. Não, na história, acredito em ti. Estamos conversando com o Marco Stout, fantástica história a respeito da China, dos urs pandas. Se você não achou o urso panda nessa foto, não se preocupe. Ninguém achou. Ninguém na produção aqui achou o urso panda. Até daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Marco Stout. Ele é diretor de edição aqui da TV Univates, esteve fora do Brasil, na China, um país totalmente diferente. Tem alguns recados que as pessoas estão mandando. Posso ler, não? Claro, deve, mas tem que ler todos. Vou ler todos. Boa, Marcos. A Anny Teixeira. Conhece, não? A Anny Teixeira é uma das colegas aí que participou do curso. Então, é uma das jornalistas que fez parte da delegação e dos países africanos. Um abraço aí para a galera. Obrigado, um abraço, Anny. Obrigado. Wagner Luceno. Sensacional ouvir experiências de vida adquiridas pelo Marcos na China. Parabéns. Tem que trazer esse cara aqui. Ele é dançarino, um dos maiores coreógrafos aí do nosso Vale do Taquari. É mesmo? É, está indo para mais um cruzeiro. Ele fez vários cruzeiros e dança uma barbaridade, velho. Cruzeiro aqui, cruzeiro não. O quê? Cruzeiro? Não, cruzeiro no navio. Não, o cara fez cruzeiros de navio, cara. É mesmo? O mundo inteiro. Mas ele conhece Cruzeiro do Sul também? Então, assim, Wagner, quero te ter aqui. Gostou dela. Foi bom. Agora, também, o Wagner Luceno. É o mesmo? Não, é isso aí. Então, já li. Foram todos mensagens? Não, não foram. Tem mais uma mensagem aqui, ó. O Rafael de Oliveira Santini Cunha, nosso querido Cunha, está dizendo... Ah, o Cunha. Pelas características, o panda parece o Joel. De dormir? Ô, Cunha, isso é quando eu era adolescente, Cunha, nem durmo mais tanto. Um abraço, Cunha. Obrigado pela audiência aqui. Marcos, a gente foi para o intervalo falando a respeito de fotos que queríamos ver mais e, inclusive, algumas que despertam a atenção. Entre elas, o teu idioma. Tu cometeu alguma gafe com o idioma, não? Não, porque eu acho que eles não entendiam. Nada, nada? Não, na verdade, assim, é a CCTV, né, que é a TV, então, da China, TV Internacional da China, mas para pedir frango eu tive que usar mímica, né? Esse é o Museu Agrícola, então eu tive que... Não, isso ali é um boneco. É, são bonecos de cera, cara, parece verdade. Ah, muito parecido. Isso aí está no segundo episódio do Diário de Bordo, que vai todo ao ar, todas as segundas-feiras aqui na TV Nivato, o pessoal pode assistir pelo Facebook. Pelo Facebook também, Diário de Bordo. É, Diário de Bordo. E são 12 episódios dessa série, tem 4, 5 minutos. Aí, só na câmera, olha que bonitinho. Ó, isso aí é uma alimentação, por exemplo, que eles chamam de banquete, né? Sensacional, a forma como a gente foi recebida foi extraordinária. Olha a Coca-Cola. Coca-Cola transparente e Pepsi Azul. A Pepsi Azul, eu não tomei a Coca transparente, era bem ruim. Mas a Coca tradicional não tem lá. Parece, tem, claro. Ah, tem a tradicional. Tem também. Mas aí essa Coca parece, cara, parece uma Pepsi Twist. Com gosto de limão, assim. Com gosto meio ruim, sabe? Aí é no dia da... Cidade Perdida. Não, não, não. Daí é da Muralha da China. Ah, Muralha. Aí eu tava dando um bizu, tava dando uma conferência no jornal deles, ver as notícias, as principais manchetes do dia. Jornal grande. Nem Folha de São Paulo. É, esse aí é um jornal em Antai. Ah, procura alguém de biquíni. Ninguém, Rafa. Isso aí é a praia, então, em Antai. Cidade de Antai, 700 quilômetros de Pequim. Uma cidade linda, extraordinária. Obviamente que é muito longe geograficamente, mas quem tiver a possibilidade de conhecer a China, vá nesse lugar, porque é espetacular. Tem a terceira maior vinícola do mundo. Aí são os brasileiros. Eu sou aquele cara sério, bonito lá, ó. De óculos, tá vendo? Terno. Aí tá o João, eu... Ah, o segundo? É, a Carol, a Janaína, a Joana, o Iggy e o Rafa. Os sete brasileiros. Esse é um professor da Universidade de Pequim, ganhou um Oscar, inclusive. Ganhou um Oscar. Sensacional. A cara já trabalhou em filmes como Titanic, Clube da Luta. A gente teve a honra de participar de uma aula com esse cara. E ele, mas qual que é a função dele? Ele trabalha com a parte de programação de arte, de design. Cara, ele é um ser sagrado, assim. Ele é um monstro absoluto, assim. Ele é professor da Universidade de Pequim. Ele criou um curso de mídias na China, em Pequim. E ele tem diversas formações em Direito, em Biomedicina. Tem mestrado, doutorado, PHT. Estudou nos Estados Unidos muito tempo. Muito culto. Extremamente culto. E o cara numa simplicidade absurda, assim. De boné e camiseta. O cara é espetacular, assim. Então, foi uma das aulas, assim, realmente marcantes que a gente teve. Porque a gente tinha aula teórica e também fazia visitas técnicas, né? Essa foi uma visita. Essa foi uma aula teórica. E depois, a parte da tarde, a gente tinha visitas técnicas. Por exemplo, a CCTV, a Rádio Internacional da China. Entre outros lugares aí que a gente acabou visitando, né? Stout, queria ver que a gente ouviu muito de algumas empresas que começaram a boicotar produtos que vim, determinadas marcas, que vinham da China. Por quê? Porque lá é um trabalho quase que escravo. A China veio, já faz uns 10, 15 anos. A China disse que iria mudar esse momento, né? Que trabalha demais. Cada pessoa trabalhava, em média, 12 horas por dia. Você teve contato com isso? E qual que é a realidade dos trabalhadores na China? Me questionaram sobre isso, uma fala que eu fiz para os alunos aqui do curso de comunicação sobre essa questão que desperta muito interesse, a questão de se os chineses trabalham demais. A gente ficou envolvido na área da comunicação. Então a gente não teve muito essa percepção se realmente não tem como afirmar se eles trabalham demais ou não. Por exemplo, num domingo, a gente passeando, em horário livre, num shopping, a gente viu que 8 horas da noite, 8 e meia da noite, tinha grandes construções a todo vapor. Então a galera trabalha em domingo. Mas isso tem no Brasil. Pode ter no Brasil e pode ter em todos os lugares. É difícil tu fazer um juízo de valor sobre alguma coisa que tu não tem. Uma imagem, né? O que eu notei, eles têm sim uma disciplina no trabalho muito grande. A questão de horário para eles é sagrado. Então eles têm essa determinação de horário, de fazer um trabalho bem feito, de seguir aquilo com continuidade. É um povo extremamente sério e disciplinado. Agora, a questão de cargo horário de trabalho, a gente confesso que a gente acabou não tendo muito contato. Contato com isso. Uma outra dúvida dos chineses é se eles são muito sérios. Mas eles brincam também ou não? Eles são sempre, parecem iguais. São. É que, assim, os brasileiros e os africanos brincam bastante. Então, para eles, em alguns momentos, quando eles brincavam conosco, parecia que era uma brincadeira que... Vamos... Vamos ajudar. Vamos rir também. Porque era uma brincadeira um pouco diferente, assim, até pela dificuldade da fala, da comunicação, né? Mas todas as tradutoras, por exemplo, que tiveram esse contato conosco foram extremamente queridas, solistas, sempre nos ajudavam em tudo que a gente tinha de dificuldade e nos proporcionavam possibilidades de visitar outros lugares. Então, a gente não visitou só os lugares que estavam dentro do programa, né? A gente conseguiu, por livre vontade, ir a outros lugares. Então, nos explicavam onde é que ficava o metrô, onde é que ia cada lugar. E, a partir daí, a gente conseguia visitar coisas que a gente queria, né? Como é a política da China? Porque é uma política fechada, né? Em vários aspectos. Percebeu, por exemplo, na área da comunicação, jornal, que eu estava, TV lá. Pode falar o que quer, que nem no Brasil nós podemos, né? Nós temos liberdade de imprensa. Eles podem isso também? O grupo questionou sobre isso. Uma colega, inclusive, da Angola, um abraço para a galera da Angola. A turma que foi, foi muito legal. Os laços que se criaram foi... Até hoje tu mantém esse contato? Sim, a gente está aqui. Eles estão assistindo aqui. Eu estou vendo aqui, a Magui Muniz aqui está assistindo. A galera está vendo. Então, um abraço aí para todo mundo que foi. Um abraço. Mas... Cara, o que eu posso te dizer é que eles têm, no discurso, muitas vezes, falas que representam o governo chinês. Então, nas aulas teóricas, por exemplo, quando a gente questionava algumas coisas, eles respondiam de acordo com o governo. Então, como é que estava? A gente tem liberdade para as redes sociais? Bom, de acordo com a nossa vida política, de acordo com o nosso presidente... Tu vê que era um dogma, assim, estavam... É, que eles têm uma disciplina. É, eles têm uma disciplina. Se está certo ou não é outra história. A gente não está fazendo juízo de valor. A gente está dizendo que eles têm uma outra maneira de conviver e de viver. Nós queremos conhecer. Mas, na pergunta, por exemplo, da Vitória, lá da Angola, ela questionou, por exemplo, essa questão que tu me pergunta agora, sobre a liberdade de imprensa. E ficou muito claro, assim, que eles podem questionar algumas coisas, mas eles não podem, de maneira nenhuma, colocar daqui a pouco em xeque o regime, o governo. Ou seja, de certa forma, não tem a liberdade de expressão que tem no Brasil. Por outro lado, eu deixo aquele questionamento, aquela provocação no ar. A liberdade de imprensa no Brasil existe. E ela é grande. A gente tem liberdade de imprensa. A gente pode falar as coisas aqui no ar. Sim. Mas as coisas mudam por causa disso. As coisas são modificadas. A gente consegue fazer mudanças no país de acordo com isso. São coisas de se refletir, né? Por isso que eu não sou ninguém para dizer o que é melhor, o que é pior, qual regime é melhor, qual regime é pior, ou qual forma da gente estar trabalhando com a comunicação é a ideal. Isso é interessante que falasse agora, Sácio. O que a gente consegue perceber é que existe o Ocidente e existe o Oriente. São duas culturas totalmente diferentes, né? Na China, em Japão, inclusive, já pegaram políticos corruptos que se mataram por causa disso. De vergonha para a família, né? Está valendo sobre isso. Aqui no Brasil, alguém que é flagrado, deliberadamente, por estar roubando da população, estar envolvido em alguma falcatrua, vai para o meio de comunicação e explica. Olha, estão mentindo, não tem prova o suficiente. Todo mundo viu, tem imagem, tem comprovação. Diz, não, não, acho que não é bem assim e tal. Então, tu vê que também não se resolve muito, né? Interessante esse teu ponto. É, é... E que óbvio que a gente tem que continuar tentando, né? Ninguém está aqui dizendo que tem que se omitir disso. É, se omitir é o contrário, velho. A gente tem que lutar até o final. A gente está em período eleitoral, cada um tem suas características, cada um tem suas ideologias partidárias. Pensa na melhor proposta do seu candidato. A gente tem que continuar lutando por isso. A liberdade de imprensa, ela tem que existir. O diploma de jornalista tem que voltar. A gente tem que voltar a ter o diploma reconhecido de jornalista. A gente estuda muito tempo para isso. A gente ensina isso na universidade para isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que começar a refletir. Até que ponto esse poder da imprensa, ele também está sendo ouvido. Ele está sendo reverberado e ele está tendo efeito. Muitas vezes a gente acha que tem uma liberdade e não tem. E isso é uma provocação, assim. Acho que a gente tem que começar a lutar mais cada vez pelos nossos direitos. O diploma é uma grande verdade disso? É verdade. Que não tem aqueles que não sabem mais, ou seja, não precisa mais o diploma. Não precisa ser jornalista para escrever, para falar em rádio, para ir na televisão. O que antes precisava para poder assinar e participar, tinha que ter. Números. Eles também têm algumas situações na China que eles não gostam, ou pelo menos são supersticiosos em algumas coisas. Entre eles, alguns números, né? É, a gente tem algumas e mais. Acho que não vai dar tempo da gente mostrar, mas, assim, o número 4 e o número 8 são números bem diferentes para eles. Isso chama, para eles, isso chama muito a atenção dos turistas. E são coisas que a gente busca na internet, a gente percebe, mas, estando lá, a gente realmente vê isso de forma concreta. Por exemplo, o número 4, tu não vê no elevador. Não tem número 4. Aí tu tem o número 1, tem o número 2, o número 3. O andar 1, o andar 2. Tu tem o número 5, o número 6, o número 7, o número 8. Aí tu vai, quando chega no 14, tu não tem. E assim segue. O andar existe, óbvio. Mas por quê? Porque o número 4 representa um número ruim para eles, é o número da desgraça, o número da morte. Semelhante ao que alguns acham no Brasil, 13. Pode ser. Isso, isso, isso aí. Então, o número 4, para eles, não é bem visto, não é bem quisto. E, por outro lado, o número 8 é o número da fortuna, da riqueza, e é um número que eles adoram. Em tudo que é lugar. A gente fez um dos episódios, que é justamente sobre o casamento chinês. E aí, no Diário de Borda, a gente vai mostrar isso mais para frente e refletindo sobre esse número 8, que representa isso também para a população chinesa. Comeu grilo, cobra... Tem, mas não comi, olha só. Eu sei que acabou teu tempo já, né? É, tem um programa depois, mas pode atrasar. Não, o programa não pode atrasar. Mas, para a gente concluir, acho que tem a sua rua, a rua Wanfung, Jin, alguma coisa assim nesse sentido. Muito bem, tem. Sem falar Pimpizio, que é cerveja gelada, sem falar Gambei, que é saúde. Gambei. Gambei. Pimpizio é cerveja gelada. Pimpizio. É, mas essa rua dos escorpões, ela existe. Mas não é um lugar, assim, que os chineses, não sei se eles... Eu não sei se a palavra certa aqui, se eles se orgulham, mas não é um lugar, por exemplo, que eles fazem questão de mostrar para os turistas no primeiro momento. Óbvio que como turista tu quer ver, mas eu te confesso que eu fui lá, não tive coragem de comer. Nada. Porque nada, não dá, cara. Eu vou mostrar isso num episódio de Hora de Bordo, mas os insetos estão ali, tipo os escorpiões, alguns estão vivos no espetinho, e daí na hora eles fritam, dão uma esmagadinha, dão uma fritada e te entregam. Custa cerca de 5 reais, mais ou menos. Só que o cheiro é muito desagradável da rua. É muito desagradável, não dá. A galera do Brasil aí, alguns outros aí, acabaram comendo escorpião grande, assim. Ninguém passou mal. Eu tive muita afta na boca por causa da pimenta. Isso foi muito difícil. E alguns acabaram tendo dificuldade na adaptação com a comida. Mas a comida é espetacular, mas é muito diferente. De novo, são duas visões muito antagônicas, e na verdade é isso. Não tem como fazer um juiz de valor, o que é melhor, o que é pior, política, economia. É Brasil, lá é China, é África, lá é China, e são culturas diferentes, Ocidente e Oriente. Stout, obrigado pela tua presença aqui no programa. Infelizmente terminou o espaço. Já acabou, né? De falar que já tem mais tempo. Nós vamos, a reitoria já diz, a próxima viagem que tu fizeste, eu vou junto para que a gente possa fazer um programa de lá, vários programas. Claro. Para que não ficar preocupado em vir para cá, fazer imagem. Nós resolvemos. Eu estou aqui para te ajudar. Não, e eu estou aqui para ter pessoas assim, a tua altura, para estar me ajudando. Então fechou o break. Elas vão fazer o prazer. Obrigado pela participação aqui no programa. Que isso, prazer é meu. Só deixa eu, para finalizar, agradecer a todo mundo aí que esteve nessa viagem. Foi espetacular. Todo mundo que esteve conosco, esses 35 jornalistas contando comigo, foi uma grande viagem. E agradecer a BTU e a Univates. Marcos Stout, ele que é editor-chefe aqui da TV Univates, ele falando conosco no programa Check-in de hoje, programa fantástico. E assim como este programa, na semana que vem vai ter mais um entrevistado, que viajou, será pelo Brasil, pelo mundo, foi de bicicleta, de Kombi. Como foi a sua viagem? Você vai saber na semana que vem aqui no programa Check-in. E aí 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 E aí